Finalmente, após tantos anos, a HBO já chegou a Portugal. Todas as pessoas que seguem Game of Thrones ou Westworld já devem estar habituadas a ouvir aquele... Sempre no início de cada episódio. A HBO é o canal por cabo mais antigo da América e também é sinónimo para TV de prestígio. Para além de geralmente terem tido as melhores séries, também tinham as transmissões de jogos desportivos com maior qualidade. E isso é uma reputação que eles próprios cultivaram. Daí em tempos terem tido um slogan que dizia... Não é TV. É HBO. Por agora o serviço só está cá em streaming. Ainda não há canal. Mas só isso já é um grande passo. Eu sei que Portugal já recebe demasiado conteúdo americano. Mas a HBO é uma das melhores produtoras de séries americanas de sempre. Cá a HBO está a competir com os serviços de streaming da Netflix, da Mel Go e da Nozplay. O que a HBO nos está a oferecer pode ser uma seleção de filmes e séries relativamente pequena. Mas é maior do que a da Netflix quando chegou cá a Portugal. Mas em termos de qualidade... Porra! Não sequer sei onde é que vou começar. Deadwood, Sharp Objects, The Wire, voltar a ver Sopranos... Não falta aqui nenhuma série de prestígio. Agora já parece que eu estou a fazer publicidade para a HBO. Infelizmente não me pagam. Mas por um serviço de R$4,99 por mês vão ter acesso a mais de R$4,500 séries e filmes. Poderão ver filmes de prestígio como Rai Artur, a Lenda da Espada, o tão famoso Desastre de Garrichi... Ou Underworld, o Despertar, aquele filme em que... O que é que acontece nesse filme? Já não me lembro. Mas acima de tudo poderão ver Resident Evil Retaliação. Para uma dose diária de narrativas sem sentidos e maus efeitos especiais. Olha, eu estou aqui a gozar, mas durante muitos anos a HBO subviveu à base de filmes. As pessoas pagavam por cabo para ter acesso a isso e a desporto. O problema dos seus filmes era que precisavam de ser comprados a estúdios de Hollywood e geralmente já tinham passado nos canais generalistas. Quando se começou a popularizar os gravadores em VHS, as pessoas começaram a ter ainda menos razões para subscrever à HBO. Mas pelo menos foi assim que começaram a produzir conteúdo fictício original. Antes de séries tiveram de começar com filmes e ainda hoje produzem vários filmes que são aclamados pela crítica. Como Brexit, Bessie, Temple Grandin e Longform. Muitos deles até são filmes biográficos. Só para continuar a alimentar aquela ideia de HBO ser a TV intelectual da América. Entretanto, também foram produzindo vários documentários de alto calibre. Nunca se desviando de temas controversos ou de mostrar o lado mais negro da humanidade, trouxeram-nos títulos como Paradise Lost, acerca do caso em tribunal de três adolescentes que mataram três miúdos mais novos. Até Spike Lee, realizador do recente Black Clansman, teve alguns dos seus documentários distribuídos pela HBO. Mas onde este canal encontrou o ouro e a razão da maior parte das pessoas quererem subscrever a ele veio das suas séries originais. Enquanto a televisão generalista estava limitada ao que podia mostrar, a HBO decidiu que queria agitar o que se percepcionava como sendo aceite na TV. Já tinham agitado a caixa através de filmes maduros feitos para um público mais adulto, mas ainda lhes faltava dar o mesmo tratamento a séries televisivas. Então, nos anos 90 lançaram Oz. Há cerca da brutalidade enfrentada dentro das prisões americanas. Após isso, veio Os Sopranos, sobre um mafioso que vai a consultas do psicólogo. Esta foi uma das séries mais respeitadas do canal e ainda hoje é considerada uma das melhores séries de todos os tempos. Entretanto, o canal ainda tentou cativar um público feminino com o Sex e a Cidade, que se focava num grupo de mulheres nos seus 30 anos e nas suas aventuras românticas e sexuais. A HBO só continuou a ir adicionando mais séries aclamadas. Tiveram Six Feet Under, uma série existencialista acerca de uma família que gera uma funerária. E The Wire, acerca da corrupção e criminalidade em Baltimore. Estas duas também são consideradas algumas das melhores séries de sempre. E The Wire, às vezes até é considerado melhor do que o Sopranos, ou do que até Breaking Bad. À medida que foram ganhando de imenso dinheiro, ao tantas pessoas terem ido aderindo à HBO, eles também foram angariando montes de prémios por causa da qualidade elevada dos seus programas. Entre 2002 e 2017, este foi o canal com o maior número de nomeações nos Gévis. Se isso não fosse suficiente, também começaram a arriscar em produções com orçamentos comparáveis a grandes produções de Hollywood. Daí vieram dramas históricos como Deadwood, Passado no Velho Oeste, Carnival, Acerca de um circo de fricos dos anos 30 E Roma Acerca de... Bem, pelo título percebem logo. Acerca do Império Romano. Infelizmente estes três não duraram tanto tempo como os seus criadores gostariam. Isto devido a terem sido séries muito caras e não terem audiências suficientes para justificar isso. Mesmo assim mantêm um culto muito forte. Deadwood até vai ter um filme em breve. E estas produções serviram mais ou menos como um teste para três outras grandes produções que se seguiriam. Boardwalk Empire foi uma série passada na era da proibição. Tinha figuras históricas como Arnold Rothstein e Al Capone. E o seu primeiro episódio foi realizado por um dos melhores realizadores americanos deste momento. Martin Scorsese. Há mais ou menos um ano atrás eu fiz um vídeo sobre essa série. Por isso, se estiverem interessados, eu deixei o link aí em baixo na descrição. Boardwalk Empire também teve de ser cancelado devido a ter sido demasiado cara. Mas durou cinco temporadas. O que é um número bastante respeitável. Mas a maior série do canal é sem dúvida Game of Thrones. Talvez não seja a melhor série deles. Tipo, aquelas últimas temporadas têm deixado muito a desejar. Mas cada episódio desta série é como um evento cultural. Todos querem saber o que se vai passar a seguir. A escala está muito para além da concorrência. E muito para além do que até Roma tinha oferecido. E por falar em escala, a aposta mais recente da HBO é o Westworld. Que nostalgia! O meu primeiro episódio do Fórum de Enquadramento foi sobre o Westworld. Se bem que na altura a série não estava tão confusa. Mas apesar disto, a série é outro exemplo de algo feito a uma escala com a qual a competição não consegue competir. E para o melhor e pior, o Westworld é altamente guiado por uma visão artística. A HBO também influenciou esta percepção que nós temos de uma série poder ser tão complexa como um bom livro. E graças à ascensão do DVD, foram parte da razão do binge-watching ter se tornado tão popular. As narrativas não precisavam de ser concluídas todas as semanas. Podiam ter uma série de eventos que só se iriam desenrolar na totalidade após algum tempo. Isto agora tornou-se praticamente na norma e encontrar séries episódicas é muito mais difícil. De qualquer forma, a HBO é um canal que faz as coisas bem e sabe disso. Portanto, Randall Stephenson, o CEO da companhia que controla a HBO, mandou uma boca contra a concorrência. Nas suas palavras, a Netflix é uma espécie de Walmart. Porque considera que o conteúdo da HBO é vastamente superior e que a Netflix só faz as coisas pela quantidade e não pela qualidade? Hum, a HBO realmente influenciou outros canais e parte do problema deles neste momento acaba por ser esse? Porque agora já não são os únicos a produzir séries de alta qualidade. Aliás, até já deixaram passar figuras como David Fincher, que tentou ter Mindhunter e um remédio de Utopia no canal, mas que foi recusado. E além disso, a HBO pode ter o seu romance sobre o Império Romano, mas a Netflix tem a romance de Alfonso Cuarón, já considerado um dos melhores filmes do ano. Em breve também vão distribuir da Irishman, o próximo filme de Martin Scorsese. Claro que a Netflix teve uns quantos fracassos, como o Punho de Ferro, mas não é como se a HBO tivesse as mãos limpas. Quem é que já ouviu falar de Here and Now? Que eu saiba, só os críticos. E o que eles dizem não é bom. E tal como House of Cards começou com um trovão e essa atenção foi desvanecendo com o tempo, até ser cancelado sem que as pessoas quisessem realmente saber, também True Blood foi passando da série principal da HBO para a segunda categoria. Um bom exemplo do modo como o canal não é assim tão diferente da concorrência é True Detective. Esta antologia de detetives começou com uma das melhores temporadas que eu já vi em televisão. Depois chegou a segunda, com um ar todo sério e maduro, mas uma narrativa muito pouco memorável. Após mais de 3 anos ainda se pergunta como é que este desastre aconteceu. Mas acima de tudo, a Netflix tem apostado em mais séries fora da América, enquanto os maiores êxitos da HBO são quase sempre estritamente americanos. Só que apesar de todos os seus problemas, a HBO mantém uma certa aura de qualidade e autoria. Eles conseguiram aquilo que queriam. Criaram conteúdo com um tom muito típico. Quando se vê um dos seus programas nota-se logo que não se está a ver TV generalista ou de outro canal qualquer. É uma reputação merecida após uma quantidade tão grande de programas influentes e tão bem conseguidos. De séries feitas com o orçamento de um blockbuster, mas sem as limitações que esses filmes costumam ter. Seja o melhor produtor de séries atuais ou não. Tu sabes que ao veres aquele logotipo, não vais apanhar algo sem qualquer cunho artístico. Porque isto não é apenas TV. É HBO. Bem, espero que tenham gostado deste anúncio à HBO. Só gostava era que o canal me pagasse qualquer coisinha. Nem que fosse um ano gratuito. Bem, digam aí nos comentários quais são as vossas séries favoritas do canal. Sugiram-nas para, pronto, saber se faço um vídeo depois disso. Há umas contas que estou a planear ver. Afinal, quem precisa de viver no mundo real quando se pode perder para sempre na ficção? Continuem conectados. E até para a semana.